E pra começar o desafio, uma boa ideia é pegar essa poção que a gente tem no PC. Cara, a gente vai usar muita poção, então peguem o máximo que der. Então, nós pegamos o Squirtle, porque ele é um Pokémon mais defensivo. E hora de enfrentar o rival, eu dou 3 Tail Whips e 2 Tackles. Eu subo um pouco e pego uma potion com esse brother aqui. Eu subo até o centro do Pokémon e... E nada, a gente não pode se curar, mano, não viaja. E aqui, a gente enfrenta um Widow, e isso é um problema, porque ele nos deixa Poison. O problema é, se ele nos mata, a gente perde o desafio, porque a gente não pode ser derrotado. Porque isso significaria como ser curado no centro do Pokémon. Então, eu decido salvar, capturar um Widow, e o meu Squirtle morre no meio do caminho. Como não tem Revive pra comprar, eu teria que continuar apenas com o Widow. Então, eu prefiro resetar e capturar um outro Pokémon. Eu uso uma potion com o Squirtle e conseguimos comprar um antídoto a tempo. E pra evitar o uso de PP, eu capturo um Ratatá. E no nível 13, a gente aprende o golpe Water Gun, e a gente vai testar no Brock. O Jodude e o Onix, eles caem em um só Water Gun. E o Ratatá, ele é derrotado. E pra evitar gasto de mais PP, eu evito algumas batalhas desnecessárias. Eu fui no Mountain Moon e peguei o TM46 Thief, e peguei Aether para curar PPs. E no nível 19, a gente aprende o golpe Bite, e colocamos no lugar de Tail Whip. A gente fala com o Brother Karateka ali, e a gente ensina Mega Punch pro War Total. Eu aproveito e no caminho eu capturo um Spear on nível 10, e tá na hora de enfrentar a Mist. Eu dou Mega Punch e dois Bites no War Total. No War Total? Na Starryu. Vem a Stormy e eu troco pro Ratatá, ele é derrotado. O mesmo acontece com os outros dois Spear que eu capturei. Eu me curo duas vezes e dou outros dois Bites, e assim a gente derrota a Mist. Eu aproveito e eu coloco o golpe Water Pulse no lugar de Bubble. E veio o rival. Pegou o Pidgeotto e eu derroto ele em dois Water Pulse. Vem um Bulbasaur que nunca erra o Sleep Powder, é impressionante, e eu vou me curando. E pelo menos ele não me deu o Elite Seed dessa vez, então eu derroto ele no Bite. O mesmo acontece com o Abra e com o Ratatá. Mas ainda há vários NPCs na frente e pouco PP pra mim. Então, eu decido vir aqui e pegar uma Hair Candy, que nesse jogo também pode servir como Revive. E aí eu uso no Spearow e então eu vou lutando com ele. Até que eu vou avançando e um inscrito dá uma ideia de capturar um Modish. E eu faço isso mesmo. Então, eu chego no Daycare e eu uso o PC deles pra curar os meus Pokémons. Porque pra quem não sabe, quando tu pega um PC na Box, ele sai curado, tanto de vida quanto de PP. Pelo menos na versão FireRed 1.1. Aproveitei que estava na Diglett's Cave e peguei um Diglett pra nós. Até porque a gente vai enfrentar o Surge, então pode ser útil. E eu decido treinar o Spearow até o nível 20, então ele evolui pra Fearow. Ah, e eu esqueci de avisar. Eu peguei um Meow, porque ele tem a habilidade de picar. Que permite que o Meow pegue itens aleatoriamente. E às vezes ele pega o Runberries. E a gente faz com que nossos Pokémons segurem pra gente curar ali 10 de HP. E vem o Pidgeotto. Eu dou um Mega Punch e um Bite. E vem o Ivysaur, dou um Bite que dá flinch, mas eu erro o Mega Punch. E da Litseed eu troco pro Fearow. E eu derroto ele em dois packs. Vem o Hatchcate e eu troco pro Arturo. Curo ele e derroto no Mega Punch. O Cadabro ele é derrotado em um Bite. E com o Oddish eu chego no nível 21 e ele evolui pra Gloom. E é hora de enfrentar o Surge. Começo dando Poison Powder e vou atacando com poucos Absorbs. Mas eu derroto no Cut. O Pikachu ele vai dando Double Team. Nós erramos 5 Poison Powder, mas acertamos o sexto. Mas ele dá Full Hill. Ele nos paralisa, mas a gente acerta outro Poison Powder. E aí damos um Cut crítico, que derrota ele. Ele pega o Raichu, eu troco pro Meow e curo o Gloom da paralisia. Eu pego outro Meow e dou uma Super Potion no Gloom. Então eu acerto um Poison Powder no Raichu. Ele nos deixa paralisado e a gente vai dando Cut. Até que ele fica na Vida Vermelha e morre no Poison. O Gloom lutou demais. Representou, tá ligado? E depois disso nós pegamos o TM40 Airways. E a gente ensina pro Fearow. Nós colocamos o lugar de Lear. Pelo menos agora nós temos 4 golpes que podemos atacar. Isso é bom. E é hora de enfrentar o Gary. Ele começa com o Pidgeotto e eu derroto ele em 2 Airways. Ele pegou o Gyarados e eu dou o Poison Powder. Eu sou derrotado e eu troco por Fearow. Eu dou um Fearow Attack que dá 5 hits. Nada mal. Vem o Groly e eu troco por Toro. E dou um Water Gun. Ele resiste e eu derroto no Bite. Ele troca por Ivesaur e dá Sleep Powder com 100% de Accuracy. Nunca erra. Gasto uma Chesterberry e derroto no Airways. E o Cadabra é derrotado em 1 Bite. O que, seu Fedorento? Cara, ele me chamou de Fedorento. Eu não sou Otaku Fedido não, mano. Depois disso eu compro os Revives e uso em alguns Pokémons. E sim, capturei um outro Meow pra ele pegar mais item pra nós. E no nível 24, nosso Gloom aprende o golpe Acid. Que coloca no lugar de Stunt Spore. Hora de enfrentar a Erika. Ela começa com o Victory Bell e eu derroto no Fly. Vem o Tangela e eu derroto no Fly. No Vioploom eu dou o Fly. Ele resiste e me dá Stunt Spore. Mas eu já estava segurando uma Cherry Berry. E não contavam com a minha astúcia. Então eu dou um Fly e eu derroto no Airways. E eu vou no PC pra liberar espaço e eu dou um Release no Meow. E eu faço isso pra pegar o Eevee. Então eu compro uma Waterstone pra evolui-lo pra Vaporeon. Então ele evolui. E o Vaporeon tem status bem interessantes. Ele tem muito HP e tem bastante especial defesa. Então, após isso eu compro uma Leafstone pra evoluir o nosso Gloom pra Vioploom. Então ele evolui. E hora de enfrentar o Giovanni. Ele começa com o Onix que eu derroto em um Watergun. E o Rhyhorn eu derroto no Waterpulse. Vem o Kangaskhan e eu fico revezando os golpes, mas eu sou derrotado. E o Kangaskhan derrota o Vioploom, mas o Fear derrota ele em dois Flys. E no nível 36 o nosso Squirtle evolui pra Blastoise. E o nosso time tá ficando bom, mano. E falando em evoluir, o Diglett evoluiu pra Doug Trill. E ele aprendeu o golpe Sand Tomb. Vamos ver se esse golpe é bom. Ah, 70 de Accuracy. Uau, deve tirar um 120. Não. E tira 15 a cada turno. É. Esse golpe é uma porcaria, velho. E vamos ver como está a nossa situação. É... Tá bem difícil. Felizmente nós podemos nos curar nesse piso aqui. Uau, show de bola. Então, agora o momento é de capturar até 30 Pokémon pra pegarmos o Izenfinder. Uma hora depois... E no meio do caminho, o Meow pega pra nós uma Harry Candy. Uau. Duas horas depois... Então, consigo os 30 Pokémon e pego o Izenfinder. Pra conseguir pegar o Leftovers que fica abaixo do Snorlax. Então, eu capturo ele, porque ele é bem bulky. E eu troco o Meow pelo Snorlax e boto o Leftovers nele. E eu derroto o outro Snorlax e pego o Leftovers debaixo dele. E coloco pro Blastoise segurar. E hora de enfrentar o Koga. Eu vou dando Fly e Peck, mas ele me derrota. O Snorlax derrota num Headbutt. Vem o Muck e eu dou um Magnitude nele. Três bastam. E aí vem o Coffin e eu troco pro Snorlax. Vou dando Headbutt e dá Self-Destruct. Vem o Izen que me derrota. Eu pego o Vaporeon e eu erro os dois Surf. E com o Blastoise eu vou dando Waterpulse. Ele fica confuso, se cura, e eu dou Waterpulse crítico. E eu derroto num último Waterpulse. E se liga como estão os meus Pokémons, mano. Então a gente dorme na cama aqui e a gente se recupera. Hora de enfrentar o rival. Ele começa com o Pidgeot. Nós damos um Surf e trocamos pro Blastoise. Então ele troca pro Vinosaur e a gente pega o Furo. E ele dá Sleep Powder e a gente se cura com Full Heal. Nós damos Fly e depois Peck. Vem o Pidgeot e ele é derrotado em Arrow Ace. Trocamos pro Blastoise e ele lança o Guideds. Nós damos Bite e Mega Punch. E vamos revezando até tirar toda a vida dele. Vem o Groly e acabamos com o Waterpulse. Vem o Lakazan e a gente derrota em dois Bites. E hora de enfrentar o Giovanni. Ele me deixa Poison e eu dou o Surf. O Doug Trill derrota em dois Magnitude. Vem o Kangaskhan e eu dou alguns Waterpulse e ele é derrotado. Vem o Rhyhorn e ele é derrotado em um Waterpulse. A Niddle Queen recebe alguns Waterpulse e um Watergun. E bora enfrentar a Sabrina. Vem o Cadabra e dá Reflect e eu vou dando Strength. Ela pega o Mr. Mime e eu dou o Body Slam e ela fica paralisada. Eu vou dando o Body Slam e ela troca pro Venomoth. E eu vou atacando. O Venomoth cai. Eu pego o Fearow e eu dou um Pursuit no Mr. Mime. E vem o Lakazan e eu dou Fly. Eu pego o Blastoise e eu derroto em um Bite. Logo após vejo a necessidade de ir ao Power Plant pra capturar os Apidus. E eu capturo numa Master Ball bem tranquilo. E hora de enfrentar o Blaine. Eu dou alguns Watergun no Growly e derroto. O mesmo acontece com a Ponyta. Vem a Rapidash e damos um Waterpulse nela. E eu dou o Waterpulse no Arcane e ele quase se derrota num Takedown. E eu pego o Snorlax e agora ele realmente se derrota no Takedown. E bora capturar o Articuno. E eu faço isso depois de algumas tentativas. Hora de enfrentar o Giovanni. O Rhyhorn é derrotado em Waterpulse. O Dugthrill cai no Surf. O mesmo acontece com o Niddle Queen, com o Niddle King e também com o Rhyhorn. E aqui eu troco o Vileplume e o Dugthrill pelos Apidus e pelo Articuno. Então, eu pego o Golpe Shockwave e eu ensino pros Apidus. Coloco um Guard Drill Pack. E ensino o Toxic no Guard de Agility. Hora de enfrentar o Rival. Vem o Pidgeot e ele é derrotado em um Shockwave. Vem o Rhyhorn e ele é derrotado em um Surf. No Vinossaur eu dou o Drill Pack e ele se cura. Fly, ele se cura. Drill Pack e ele se cura. Drill Pack, crítico. Vem o Garods e ele é derrotado em um Shockwave. No Growly eu pego o Blastoise e eu derroto num Surf. Contra o Lacazelle eu dou o Body Slam e ele me dá Disable. Então eu começo a dar Struggle e eu derroto ele. E eu venho aqui pra Ilha 1 e aqui tem uma Fonte Termal. Então eu curso meus Pokémons. Todos esses momentos pra curar é uma vez só no jogo, tá pessoal? E eu aproveito e eu vou pra Ilha 2. E eu ensino o Golpe Hydro Cannon pro Blastoise. Pra quem não sabe, Hydro Cannon é um Golpe com 150 de Poder que você precisa recarregar no próximo turno. A não ser que tenha derrotado um inimigo. Aí você pode trocar de Pokémon. Vou pra Victory Road em busca de um novo Pokémon. E eu decido capturar esse Maruac aqui do nível 46. E depois de dar algumas Hurricanes pro Snorlax, eu penso e eu decido tirar um Vaporeon. E eu coloco o Maruac no lugar dele. E eu coloco Leftovers do Blastoise nos Apos. E agora eu começo uma caça pra pegar itens. Pra aumentar o dano dos golpes. E eu começo comprando uma Missy Quadra pro Blastoise no Game Corner. Que custa 1000 Poké Moedas. E eu entrego pro Blastoise. Então eu ensino Thief pro Fearow. Pra eu conseguir pegar mais itens e eu coloco no lugar de Pursuit. Então eu vou pra Ilha 1. A procura de um Bico Afiado. Pra melhorar o dano dos golpes voadores. E logo no segundo Fearow eu já encontro um com um Sharp Bic. E eu roubo dele. E falando em itens, eu fico à procura de um Thick Club. Que ele aumenta o dano dos golpes dados pelo Cubone e Marowac. Felizmente encontramos um Marowac com Thick Club e a gente rouba dele. Então a gente vai até o Power Plant. Pra ver se a gente consegue pegar um Magnet. Pra melhorar o dano dos golpes elétricos. Porém a gente só consegue roubar de Magnetons. E apenas 5% de chance de um Magneton segurar um Magnet. A gente fica 15 minutos procurando. Mas a gente não consegue. Como diz o meu irmão gêmeo. Moral baixa. Mas sem tempo pra desânimo. Pegamos vários itens e está na hora de enfrentar a Elite Four. E hora de enfrentar a Lorelei. O Dilgon cai em 2 Shockwave. Vem o Slowbrook e cai em 2 Shockwave também. Vem o Lapras e eu dou o Toxic. Troco por Snorlax e dou o Body Slams. Até que o Toxic tira o resto da vida. Pego o Articuno e dou o Revive e Full Restore nos Aptos. Pego os Aptos, cura o Snorlax e derrota o Cloyster em 1 Shockwave. Ele pega Jinx e me deixa apaixonado e dormindo. Bom, se eu estou dormindo, eu toco a Pokeflauta e eu acordo. Então eu acabo derrotando no segundo Body Slam. Vem o Bruno e eu começo com o Blast Toys. Eu dou um Surf no Onix e ele é derrotado. Vem o Hitmonchan e eu dou o Fly. Mas ele me dá Counter. Uau. Pego os Aptos e eu vou dando Shockwave. Dou o Toxic e então derrota no Shockwave. Vem o Machamp, dou o Toxic. Detect pra ganhar mais um turno. E Shockwave. Mais um Detect. Ele erra o Cross Drop e o Shockwave com o Toxic derrotam ele. Vem o Hitmonlee e dou o Toxic. Dou o Detect pra ganhar um turno. E dou o Shockwave até derrotá-lo. Vem o Onix, pego o Blastoise e dou o Surf. E assim nós derrotamos o Bruno. E cara, os Aptos, representou. E agora eu penso. Se eu salvar, eu não posso perder. É agora ou nunca. Mas eu salvo e pronto. Agora não tem mais volta, pessoal. Ou a gente vence ou a gente perde. Se a gente perder, a gente perde eternamente. E hora de enfrentar a Agatha. Ela começa com o Gengar e eu dou o Hydro Cannon. Ela dá Confuse Ray, mas derrota num Surf. Vem o Golbat, eu pego o Articuno e eu vou dando Ice Beam até derrotá-lo. Ela pega a Arbok e eu pego o Marowak. Ela diminui meu ataque, mas eu consigo derrotar em dois Bone Ranks. Vem o Haunter e eu derroto em um Hydro Cannon. Vem o Gengar e eu vou dando Shockwave nele. Ela dá Hypnosis e eu me curo com a Pokéflute. Ela me deixa dormindo de novo e eu troco de Pokémon. Ela dá Nightmare e eu dou um Surf que derrota o Haunter. Então, eu me recordo do desafio do Zulbat. E eu me lembro o quanto a combinação Toxic com Double Team é perigosa. Então eu ensino Double Team para os Aptos, no lugar de Thunder Wave. Vem o Garods e ele resiste ao Shockwave. E ele vai dar Full Restores. E eu aproveito para dar vários Double Team. Ele vai dando Dragon Rage e eu vou dando Shockwave. Vem o Redactyl e dois Shockwaves derrotam ele. Vem o Dragonair e eu dou Shockwave. Dou Toxic, mas a habilidade Shed Skin que ele possui cura ele. Eu dou Toxic de novo e o mesmo acontece. Então eu vou spamando Shockwave até derrotá-lo. Vem o segundo Dragonair que me paralisa. E me acerta os Outrages tudo. Eu vou dando Shockwave, mas não derrota. O Articundo derrota no Ice Beam. Vem o Dragonite que quase é derrotado, mas ele dá um Hyper Beam, mas é derrotado num outro Ice Beam. E é hora de enfrentar o campeão. Vem o Pidgeot e vamos dando Ice Beam para derrotar ele. Vem o Rhydon e ele é derrotado num Surf. Vem o Vinossaur e com o Articundo eu vou dando Ice Beam e derroto ele. Vem o Arcanine eu troco por Snorlax. Eu dou o Yaw, mas ele me derrota. Com o Marrowack eu dou o Bonmarine. E ele dá o Restore. Então eu dou o Hydro Cannon com o Blastoise. E aí vem o Alakazam. Ele me derrota no Psyche e dá o Reflect. Eu derroto o Articundo. E eu tento derrotar com o Blastoise, mas não consigo. Revante. Começo com os Ápidos. Dou o Shockwave no Pidgeot. E aí vem o Rhydon que eu derroto num Surf. Vem o Vinossaur e eu vou dando Ice Beam nele. Derroto em dois. Vem o Arcanine eu pego o Snorlax. E eu dou o Yaw no Arcanine. E eu ataco com o Earthquake. Eu troco pro Marrowack. Eu dou o Bonmarine e derroto ele. Vem o Garods. E eu dou o Shockwave e depois o Toxic. Aproveito. E dou o Detect e vou spamando o Double Team. Então eu dou o Detect e derroto num Shockwave. Vem o Pidgeot. E eu pego os Ápidos. E eu dou o Toxic e ele dá o Full Restore. E eu dou de novo o último Toxic. E ele me dá o Irland. E eu pego os Ápidos e vou dando Struggle. Ele pega o Alakazam. Eu troco o Particuno e dou o Elixir nos Ápidos. Dou um Bite com Blastoise, mas eu sou derrotado. Eu tento derrotar com o Snorlax, mas é em vão. E com os Ápidos eu dou um Toxic, Detect e um Shockwave crítico. A gente derrotou, pessoal. A gente conseguiu. Quem vai estar com a gente nessa aventura é o Kanitz. Então eu já começo pegando o Mud Keep e nem dou nome pra ele. E claro, já que a gente não pode se curar, eu já pego a Potion no PC e vou pegando Potion em vários lugares. E May, bora nessa. Eu dou Mud Slaps no Trickle e depois vários Tackle. E eu quase perdi. E um dos maiores problemas desse desafio são os PP. E creia, não se vendem Elixir ou Aether nos Pokémart. Então uma das estratégias é capturar Pokémon. Sabendo disso, eu capturo dois Exagum também por causa da habilidade deles. A habilidade deles é a Pick Up, que pega itens fora de batalha. A chance de pegar um item é de 10% depois que uma partida acaba. E esses são os itens que podemos pegar por Pick Up. Os itens vão mudando de acordo com o nível. O bacana é saber que a gente pode pegar Elixir, Aether, Red Candy, Potions. Então eu capturo um Mario, que é o nosso eterno HM Buddy. E chamamos ele de Uno. E não me pergunte porquê, porque eu também não lembro porque eu dei esse nome pra ele. E capturamos o Tailor para dar Fly no futuro e também para nos ajudar. E lá vem mais um otário. Digo, Pokémon. Então, eu tenho um pouco de medo de avançar e decido treinar o Zecorubu em Silcums e Cascums. Além de fazer meus Pokémon segurarem Oranberry, que nos cura um pouquinho. E felizmente o Zecorubu tem Pack, que tem 35 de PP, o que é maravilhoso. E capturam o Shroomish e chamam ele de Lucas. Infelizmente o Shroomish não vai ser útil por tanto tempo, porque o Leveling Rate dele é fluctuating. E ele precisa de 1.640.000 XP para chegar no nível 100. É muita coisa, mano. Tô fora. E aqui a gente pega a Lepa Berries. Elas podem ser úteis para o desafio, porque elas regeneram 10 de PP e 1 golpe. E Roxane, vamos nessa. Eu dou Lit Seed e alguns Absorbs. O Geodod cai em Lit Seed e Absorbs. O Nozupest recebe Lit Seed Stunt Spore. E ficamos dando Tackle e ele deu Block. Então não conseguimos trocar de Pokémon. Felizmente ele ficou paralisado várias vezes. E então vencemos. May partiu. Eu pego o Zecorubu e o Wingo recebe 2 Pack. Ele me deixa confuso, então eu ataco um pouco mais. Troco de novo e derroto ele. Vem o Trickle que cai em 3 Pack. Eu aproveito e posso ensinar Wing Attack e retiro o Focus Energy. Esse vídeo está sendo patrocinado pelo aplicativo Project Z. Aê! E mano, esse aplicativo ele é muito legal, cara. É sério, eu já estou viciado nele, mano. Sem zoas. E uma coisa bem interessante é essa função aqui do aplicativo chamada Conhecer, né? Que tem essas pessoas por aí. Ou seja, o aplicativo ele vê os gostos que você tem e te conecta com pessoas com gostos parecidos, né? Por exemplo, tem esse cara aqui, que eu não sei falar o nome dele. Mas eu sei que provavelmente ele é um cara legal, porque ele gosta das minhas coisas que eu e eu gosto das melhores coisas. Então eu vou seguir ele, mano, né? E tudo mais. Beleza, uma outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode entrar em vários chats aqui, né? Temos vários chats, fazer amigos e tudo mais. Você pode dar um oi pra galera ali. A gente pode clicar em grupos. E aqui tem vários grupos, né? Tem do Otanix, do Clube, tem o One Piece, tem até do LGJ, né? Vai que num desses grupos você encontra seu youtuber favorito, né? Não estou só eu aqui nessa plataforma. Tem o LG, tem o Seijinho. A gente está sendo aí patrocinado, o que é bem bacana. E a gente pode ir em grupos aqui, né? Eu já sigo alguns, né? Pra conversar com as pessoas. Eu tenho meu próprio grupo, chamado Desafio Pokémon, se você quiser entrar. E na hora de se inscrever, coloca ali o código SPAY, que daí o pessoal sabe que vocês vieram por minha causa. O que ajuda aí o canal, já que vocês gostam do meu conteúdo e tudo mais. Então não deixe de participar do Project Z. E Broly, vamos nessa. Uma Chop cai em dois Wing Attack. Uma Edite cai em três Wing Attack e um pack. Vem uma corrida e a gente perde. Mais tarde a gente perde muito mais. É sério, isso é uma corrida e é muito difícil de enfrentar. E aqui, quando a gente resolve a situação, esse cientista cura os nossos pokémons. Muito obrigado, cara. Você é muito brother. Então nós temos uma revanche com o Broly. Uma Chop cai em dois Mud Shot. É só ficar Mud Shot e já era. Então eu pego o Shroomish. Eu erro o Elite Seed duas vezes, mas depois eu acerto. E deixo ele Poison, né? Porque ele me dá contato físico. Eu dou o Double Team Wing Attack. Ele fica com pouca vida e deu o Barry. Então eu dou o Water Gun e ele derrota no Vital Throne. Eu pego o Zig Zagum e ele cai no Elite Seed. E a gente conseguiu derrotar e o Zig Zagum passou bastante nível. Foi muito louco. E bora enfrentar a Mei. E eu perdi várias vezes, mas nessa run eu acabo vencendo. O Wingo cai em quatro Tackle. Eu pego o Sekurubu e derrota o Grovaia no Wing Attack e Quick Attack. Então vem o Slugma e eu dou o Mud Shot. O incrível é que vários dos meus pokémons estão nocauteados. E infelizmente demora pra gente achar Revive no Pokémat. É só lá em Lilikobe. E infelizmente no Nero 22 o Zé Kurubu evolui para SORELA. Wally, vamos nessa. O Hawks cai no Water Gun e Tackle. Então eu volto pra Little Root e me curo com a minha mãe. Eu só posso me curar uma vez em cada lugar que seja fora do Poké Centro. Então eu não posso mais me curar com a minha mãe. Então é hora de enfrentar o Watson. Eu dou Mud Shot no Voltorb, Mud Shot no Electrike, Mud Shot no Magneto e dois Mud Shot no Manetron. E uma coisa que você deve fazer nesse tipo de desafio é salvar antes e resetar depois. Isso não é Save State, ok? Pra evitar batalhas que gastem em PP ou que te derrotem, né? E teve partes do desafio que eu não evitava lutas apenas para ganhar XP. Nesse caso eu treino o Marston porque a gente precisa enfrentar a Flannery depois. O Namel cai no Water Gun, o Slugma cai no Mud Shot, o Camerupt cai em Mud Shot crítico. O Turkle recebe Mud Shot e o Water Gun. Ele me paralisa, mas a gente derrota ele. E partiu enfrentar o Norman. Eu lanço o Marston e lanço o Spinda e eu vou dando o Water Gun e o Dick. Então o Spinda cai no Takedown e infelizmente eu me acerto várias vezes. Vigoroth me derrota em dois Slash, então eu decido resetar. Então eu decido passar de nível com o Marston e ele evolui pra Swampert. E agora as nossas chances de VC aumentaram muito. E aproveito também pra me curar nas fontes termais. Mas não tem como se curar nas fontes termais. Eu fui tapeado! Norman, vamos de novo. O Spinda cai em dois Mud Shot, o Vigoroth cai em dois Mud Shot, o Lainon cai em dois Mud Shot. Então vem o Slaking e eu troco pro Uno e dou o Tail Whip. Ele nos derrota, pega o Swampert e eu dou o Mud Shot. Então ele fica mais lento e eu dou o Dick. E os turnos que estão no Subterrâneo são os que ele me ataca. Então ele consegue derrotar. Agora sim. Então agora vem a Mei. O Slugma cai em alguns Wing Attack, o Lombri cai em Wing Attack e Quick Attack. O Grow Vile cai em dois Wing Attack. Então eu comecei a buscar uma Nettrick na Wild Grass. Então eu dou dois Quick Attack, gasto a Great Ball, então outra Great Ball e aí, capturo. E eu esqueço de dar o nome. E eu aproveito e fazer a quest do Watson e ensino Thunderbolt pra uma Nettrick. E antes eu fui no Abandoned Ship e ensinei Ice Beam pro Swampert. Sim, eu estou me preparando pra Wynonna. Eu vou no Namerator e chamo o Zigzagoon de Político BR, porque ele fica pegando o item por aí. E uma Nettrick eu acabo chamando de Super Choque. Wynonna, bora nessa. O Swambo cai no Takedown, o Trocris cai no Ice Beam, o Pelipper cai no Spark, a Altaria cai no Ice Beam e o Skarmory cai em Sparks. E aqui, pra evitar gasto de PP, eu capturo um Abison, e eu chamo ele de Diamonds. E May, vamos nessa. Eu dou três Swords Dance e ele dá o Weir Lins. Eu dou Ice Beam no Trocris. Vem o Grow Vile, eu dou um Swords Dance e dois Quick Attack. Maxi, bora lá. My Tiana cai em Quick Attack e Thunderbolts. Pega o Swampert e derrota no Surf. E no Crobat eu dou três Ice Beam. E uma coisa que eu esqueci de falar é que eu acabei comprando o Revival Herbs em Leverage. Elas te revivem, mas elas diminuem muito a sua felicidade. Tenha isso em mente. Tente Liza, vamos lá. Com o Zeco do Bull eu dou Fly e Ice Beam no Claydon. Então, depois eu dou outro Ice Beam e eu pego o Diamond. Eu dou Swords Dance e ataco o Sol Rock com Shadow Ball. Troco o Swampert por Super Shock e eu dou o Shadow Ball no Luna Tony. Pega o Swampert, dou o Surf e o Diamond derrota no Shadow Ball. Arte partiu. My Tiana cai no Thunderbolt. O Crobat cai no Thunderbolt e o Sharpedo cai no Thunderbolt também. Juan, vamos nessa. Love This cai no Thunderbolt. Vem o Witch Cast e eu troco por Diamond. Eu dou o Swords Dance e dois Shadow Ball. Vem o Cilio que resiste. Eu pego o Super Shock e derroto no Thunderbolt. O Crobat cai no Thunderbolt e o Kingdor eu vou dando o Thunderbolt. E ele é chato porque ele fica dando o Wrath e o Restore. Mas felizmente eu dou o Earthquake crítico e depois eu derroto. Após isso, viajo pra Malville pra pegar a minha Match Bike Creta. Então vou até onde está o Rayquaza e só digo uma coisa. Sem tempo, irmão. Então lanço a bola mestra e chamo o Rayquaza de monstrão. Sei que ele vai ser muito útil na liga. Então vamos nessa Wally. O Altaria cai em alguns golpes. Vem o Delchary que cai em dois Spark. O Magneton cai no Earthquake. E eu nem sei porquê, mas eu continuei com ele e eu quase derroto a Rosilia. O Diamond derrota no Fassad. E o Gardevoir cai em dois Shadow Wolf. Com direito aprendemos o golpe Slash. E finalmente eu uso a minha cura aqui nessa cama. Sim, eu consegui reservar o melhor momento. O momento antes da Elite Four. Comprei Full Restores, Revives, gastei as Hurricanes no Rayquaza. No nível 75 ele aprendeu o Hyper Beam. Foi maravilhoso. Agora a gente vai botar em prática. Então vem o Cisnei e eu começo dando Outrage. Cai o Magneton e o Upsom. O Shiftry cai no Fly, o Cacturn no Fly e o Crodent no Hyper Beam. Nada mal mesmo. Phoebe, vamos lá. Eu dou Outrage no Dusclops, no outro Dusclops e no Banette. Então eu troco de Pokémon pra não ficar confuso. E derroto o Sable lá em dois Thunderbolt. Vem o Banette que também cai em dois Thunderbolt. Então bora Glacea. O Cilio cai no Outrage, o Glalie também e o Cilio também. Drogo por Diamond, sou derrotado. Então eu mostrão derroto os outros dois no Outrage. Em seguida vem o Drake Parker. Então eu dou Outrage no Shelgon, Outrage na Altaria e eu fio confuso. Eu pego o Person Barrett. Derroto o Flyon e o Saloness. Eu fio confuso de novo e troco pro Swampert. Então começa a dar Earthquakes e Ice Beam. E o Monstrão acaba derrotando no Outrage. Wallace e Bora. O Whale Lord leva Thunderbolt e troca pro East Cash. Então eu vou dando Bites, pego o Swampert e vou tentando derrotar aos poucos. Troco pro Monstrão e dou o Fly. Vem o Whale Lord que cai no Fly também. Então vem o Tentacrowl, que eu dou Outrage e ele tem muita especial defesa. Milotic derrota o Swampert e resiste ao Outrage. Revenge. Eu derroto o Whale Lord em Thunderbolt. O Gaius cai no Thunderbolt. O East Cash quase derrota o Swampert. Ele troca e eu sou derrotado. Então com o Super Choque eu dou o Thunderbolt. E ele, Lidsid. Troco pro Monstrão e dou o Fly. Ele pega o Tentacrowl e eu caio. Troco pro Monstrão e derroto no Fly. O Malotic cai no Hyper Beam. O East Cash da Hyper Beam. Então eu derroto no Outrage. E wow! Que desafio mais épico esse, cara. Swampert, Super Choque, Diamond e Monstrão formaram um time de Elite e mostraram a que vieram. Foi muito legal fazer esse desafio. Eu fiquei com medo constante. Mas a gente conseguiu. Espero que você tenha gostado do desafio. Comenta aí alguns desafios que você quer ver. Jesus te ama. Deus abençoe. E baixa o Project Z. A professora Juniper vem com 3 Pokémon. E dentre estes, a gente pega o Tepig. Porque ele tem muito HP. A primeira luta a gente vai enfrentar a Bianca. Ela manda o Snive. Dois Tail Whips e dois Tackles são o suficiente pra acabarem com ela. E o próximo é o Cheren. E eu faço exatamente a mesma coisa. Dois Tail Whips e dois Tackles. E tá na hora de dar o nome ao Tepig. E chamamos ele de Bacon. E aqui tem esse brother que diz que a gente maltrata os Pokémon. Nada a ver, mano. Ô Bacon, o que tu acha disso, cara? E hora de enfrentar o N. E eu disse N e não L, ok? E passou a dar 4 Ember no Purloin que ele foi derrotado. Hora de enfrentar a Bianca. Eu dou Ember, Tail Whip e em seguida um Tackle. Vem o Snive, dou um Ember e três Tackles. E então a Bianca é vencida. E pra economizar os PPs do Bacon, a gente pega um dos Macacos Elementais com essa NPC aqui. Aliás, se você quer ver uma run apenas com os Macacos Elementais, só cliquem no card, beleza? E nós chamamos o Pansage de Aspargo. E hora de enfrentar o Cheren. Eu troco pro Aspargo. Eu dou dois Viner Whip e um Tackle pra derrotar o Washamoth. E com o Bacon, a gente dá dois Ember, um Tackle e a gente consegue derrotar. E hora de enfrentar o líder de Nazio Kress. Ele começa com o Lillipop. Eu pego o Aspargo e dou o Vine Whip. Tirou pouco, então eu decidi ficar dando o Ember. E o lado bom é que ele acaba ficando queimado, então a gente consegue derrotar no final das contas. Ele pega um Pampur, então a gente derrota ele com quatro Vine Whips e assim a gente derrota o Kress. E no meio da jornada, eu acabo capturando um Pet Rats pra colocar Cut nele. E hora de enfrentar o Cheren. O Washamoth, ele é derrotado em um Vine Whip e dois Tackles. Vem o Purlwin, que é derrotado em dois Fear Swipes. E esse NPC aqui, ele é interessante. Depois que a gente derrota ela, ela nos cura. Então, é o que eu faço. Derrota ela e eu curo meus Pokémons. Uma única vez. E no nível 17, o Tepig evolui para Pignite. Ele aprende Arm Thrust e se torna um Pokémon lutador. Vai ser bem útil contra a Lenora. Mas, antes de enfrentar ela, vamos enfrentar o Anne. Ele começa com um Pidove, que cai em um Ember. Veio o Timpole e derrotamos em um Scratch e dois Vine Whips. Em seguida, ele pega o Timber e nós damos Lit Seed e vamos dando Fury Swipes. Até que ele cai com o Lit Seed. Agora sim, Lenora. Ela começa com um Herdier, que já começa dando o Intimidate. Nada bom. Nós damos Arm Thrust e ela se cura. Então, atacamos mais duas vezes. Nisso, vem o Watch Hog e nós damos Arm Thrust duas vezes. Ela acerta Hypnosis e trocamos de Pokémon. Pegamos o Petrat, que recebe o Retaliate sem dó nem piedade. O Aspargo resiste e acerta um Lit Seed. Way to go! E dou uma Chesterberry para o Bacon. Em seguida, eu troco por Bacon, que resiste ao Retaliate. Dou o Tackle, mas ele é derrotado no Lit Seed. Agora, temos apenas o Pig Knight, porque ainda não vendem Revives. Então, eu aproveito para capturar uma Petalew. Nessa luta, eu não tomo o devido cuidado e a Petalew acaba falecendo. Então, o Bacon fica sozinho de novo. Aqui em Castelha, a gente conversa com esse cientista que tem pedras de evolução. Então, pegamos a Leaf Stone para, num futuro, evoluir o Aspargo. E olha esse momento, que é o momento mais triste. Quando eu escuto ele tocar a guitarra, me lembro de sair de casa pela primeira vez. E das lágrimas de tristeza que minha mãe chorou. No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Filho, vem cá E seguindo a lógica alimentícia, como eu tenho um Pokémon chamado Bacon, o outro chamado Aspargo, então, que tal chamar a Petalew de Salsinha? Aliás, eu acho que o N tem razão. A gente maltrata os Pokémons, cara. E aqui, o cara do Team Plasma, ele é derrotado e diz Isso é mal. Mal, 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 mal. Aqui, a gente entra nessa casa e essa NPC nos cura. E eu não fazia ideia disso. Mas tudo bem. Pelo menos a gente está curado. E hora de enfrentar o Burg. Ele começa com um World Pass. Que a gente derrota em um Flame Charge e um Ember. Vem o Dribble e ficamos revezando entre os golpes. Me curo com uma Super Potion. Eu vou atacando, me curo de novo e finalmente derroto ele. Então vem a Livani, que é Bug e Grass. Bom, um Flame Charge da conta do recado. E hora de enfrentar a Bianca. Eu pego o Aspargo e dou o Litzed. Eu vou atacando, mas veja que assim, se eu continuar eu vou ser derrotado. Então eu pego o Lacosta. É mais como o Isca mesmo. Então, troco pro Bacon e acabo com o Arm Thrust. Vem a Muna, dou alguns Embers e alguns Flame Charge até derrotar. Vem o Pampur e eu troco pro Aspargo. Sem querer eu dou o Scratch. Após, eu dou um Vine Whip. Mas ele troca por Ser Vine. Então troco pro Bacon e acabo com o Flame Charge. E vem o Pampur de novo e eu derroto ele em um Arm Thrust. E hora de enfrentar o Cheren. Vem o P. Dove e então eu pego o Bubat. Ele é derrotado, eu pego o Bacon e dou o Roll Out. Ele cai em dois turnos. Vem o Dewat e penso, ok, estamos no terceiro estágio, mas não acerta. Então eu dou um Arm Thrust e eu levo um Razor Shell que me deixa com dois de vida. Eu fico com o Aspargo e dou o Litzed e começo a atacar com o Vine Whips. Até que o Dewat finalmente cai. Mas ele tem o Panseer e me dá Yon e eu dou o Litzed. Então começo a atacar com o Bite. Fico dormindo e me curo. Então eu troco pro Petrat e o Petrat Resist. E assim a gente passa de nível duas vezes. LOL. Então vem o Lypert. E com o Petrat eu uso uma Chestaberry no Aspargo. O Aspargo dá Litzed e eu me curo com o Super Potion. Então eu vou atacando com o Litzed. E o Lypert cai e o Cheren ele é derrotado. Finalmente. Então apenas com o Aspargo vivo eu decido derrotar esse NPC. E quando a gente faz isso ele nos cura. Yes! E ele tem aquele Pokémon que faz parte de uma música. O Soloses, 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 Soloses. Tá. Essa foi horrível. Enfim. No deserto nós conversamos com essa mochileira. E ela nos dá a Cover Fossil. Que é do Tirtoga. O lado bom é que o Pokémon já vem no nível 25. E chamamos ela de Tortuguita. E está na hora de frotar o N. Ele começa com o Sandile. Que derrotamos em dois Aquajets. Vem o Scraft e eu dou um Rollout. Por quê? Sei lá. Vem o Sigliff. E felizmente derrotamos no Rollout. O Darumaka me derrota e vem a Tortuguita. Então eu dou Ancent Power e um Aquajet. E o N é derrotado. Hora de enfrentar a Eleza. Vem o Emoga e eu dou o Rollout. Derroto o primeiro Emoga. Troco para a Tortuguita. Dou Ancent Power e dou um Aquajet. Mas não derroto. Ela dá Volt Switch e eu fico paralisado. E aqui eu não consigo fazer muita coisa não. Revanche. Depois de perder um monte. Vem o Emoga e com o Bacon nós damos Rollout. Ele dá Volt Switch e derrotamos o outro Emoga em dois Rollouts. Eu levo um Aerial Ace que me derrota. E nós atacamos com Ancent Power. Em seguida damos um Aquajet. Pegamos o Aspargo e damos Lit Seed. E atacamos com o Bite. Em seguida damos Revive no Bacon. A Salsinha dá Fresh Water para o Bacon. Pego o Patch Rat e eu dou Revive na Tortuguita. Veio a Emoga e dei Aquajet. E fui derrotado. E então vem o Zebstriker. Eu dou um Flame Charge e derroto ela. Finalmente! E hora de frontar o Cheren. Ele começa com o Lightboard e nós pegamos a Salsinha. Ele dá Fake Out e nós damos Lit Seed. Então ele nos derrota. Pegamos o Aspargo, dou o Seed Bomb e dois derrotam. Vem o Pansir e trocamos para Tortuguita. Damos Ancient Power e damos Briny of Oz. Vem o Dewat e pegamos o Aspargo. Então dou dois Seed Bomb, mas sou derrotado. Então acabo com o Dewat com o Aquajet. Vem o Tranquil e derrotamos em um Ancient Power. E o lado bom é que o Cheren nos cura depois. Hora de enfrentar o Clay. No Croc Rock eu dou o Brine e depois dou o Aquajet. Ele pega um Pulp Toad e então eu dou um Aquajet crítico. Eu estou confuso e me acerto. Dou o Aquajet até derrotá-lo. Easy Peasy Lemon Luigi. Hora de enfrentar a Bianca. Ela começa com um Herger. Eu vou intercalando entre Aquajet e Smackdown. E por fim um Brine e o derroto. Vem o Sir Vine e eu troco por Bacon. Em seguida eu dou o Flame Charge que o derrota. Vem o Pampur e eu derroto no Arm Trust que dá 5 hits. Vem a Musharna e eu troco pro Lacosta. O fato engraçado é, Musharna só ataque com golpes psíquicos. Então depois de uma longa luta, o Lacosta vence. Sim, eu passei 3 níveis com essa luta. Aqui, na Chargestone Cave, a Professora Juniper nos dá o item Lucky Egg, que aumenta o ganho de experiência em 50%. Eba! A gente aproveita, voa pra Castelha e entra nesse prédio pra enfrentar o Zelador, que nos dá o XP Share. E é hora de enfrentar o N. Ele começa com um Boldor que damos Lit Seed. Então, eu vou dando o Seed Bomb para derrotá-lo. Vem o Joltik, troco por Bacon e derroto com um Flame Charge. Vem o Klink, que derrotamos com Flame Charge. Enquanto o Ferroseed, também damos um Flame Charge. Bizarramente, 3 pokémons do N são fracos contra fogo. E no nível 36, o nosso Pignite evolui para Embore. E por favor, não vá Embore do vídeo. Se bem que depois desse trocadilho, muitos devem ter ido Embore. É, tá bom. Uma coisa que chamou muito a minha atenção é o tamanho do Embore. Sério? Ele é gigante. Ok, na verdade ele só tem 1 metro e 60 centímetros. Mas parece muito mais. E no nível 35, a gente aprende o Golpe Curse. E imediatamente colocamos o lugar de Brine. Mas Victor, o que faz o Curse? Muito bem, jovem Padawan. Como diz o meu amigo Paulinho e Bicharia, Relatar-te-ei. O Curse, quando dado por um pokémon que não é do tipo fantasma, ele diminui a tua velocidade, mas aumenta teu ataque e tua defesa. E por que isso é bom? Bom, o Tertoga tem muita defesa e tem um ataque considerável. Aumentando, fica melhor ainda. Mas o melhor é que temos o Golpe Aqua Jet, que ele é físico e ele é uma Priority Move, como um Quick Attack. E não só isso, como a gente aumentou o nosso ataque por causa do Curse, a gente já tocou primeiro e a gente ficou muito mais forte. Isso é excelente. Aqui, vocês devem ter notado que três pokémons estão muito acima do nível. E eu fiz isso de propósito. Eu preferi treinar apenas três pokémons pra eu poder focar neles e pra que eles fiquem mais fortes, beleza? E no nível 37, o Tertoga evolui para a Kara Costa. Show de bola. E a hora de enfrentar a Skyla. Eu dou dois Curse, então ataco o Subet com Smackdown. Vem a Suana, dou Smackdown, vem o Anthazard e eu termino com um Smackdown. Essa foi fácil, cara. E a hora de enfrentar o Charing. Eu troco pra Tortuguita e dou Smackdown. Em seguida, derroto num Aqua Jet. Aproveito e no nível 40, ele aprende o golpe Shell Smash. E esse golpe é muito bom, pessoal. Porque ele diminui a defesa e a especial defesa em um estágio. Porém, ela aumenta em dois estágios. A velocidade, o ataque e a defesa. O que nos faz praticamente imbatíveis. Em seguida, ele pega o Dewott e nós derrotamos usando vários golpes diferentes. Ele pega o Simisir e eu com a Tortuguita dou dois Aqua Jet. E no Liepard, eu dou um Shell Smash e um Aqua Jet. E assim a gente derrota o Charing. E, hora de enfrentar o Bryson. Damos um Rollout e ele vai se curando. Então ele recebe até o quarto. E vem o Berthic e ele leva o Rollout no estágio 5. Então ele é desmaiado. Vem o Cryogonal e ele morre em um Flame Charge. Easy. Então, no nível 43, a gente finalmente resolve evoluir o Aspargo. A gente volta pra Celestial Tower pra lutar com essa Enfermeira. E a gente é curado por ela. E hora de enfrentar a Bianca. Ela começa com essa parede chamada Stout Flam. Então damos Lead Seed e Seed Bomb Crítico. Vem o Ser Perrier e a gente troca pro Bacon. Eu dou um Flame Thrower que derrota facilmente. Troco pro Aspargo, então eu dou Seed Bomb e ele é derrotado. Vem o Mucharna, eu dou dois Prints e a batalha termina. Então, eu vou nessa casa aqui, onde tem uma NPC que nos cura. Então, a gente deixa ela nos curar. Hora de enfrentar a Iris. Eu começo com dois Shell Smash. Dou um Crunch e derrota o Fracture. Vem o Dreadigun e eu dou Aqua Tail e ele dá Dragon Tail. Então, vem a Salsinha e não consegue fazer muita coisa. Troco pro Aspargo e dou o Lead Seed, após dois Seed Bomb Matadores. Vem o Hexorus e eu dou o Lead Seed. Eu troco pro Bacon, eu dou o Flame Thrower. E depois, ele perde vida pro Rollout, Elite Seed e assim a gente derrota a Iris. E, hora de enfrentar o Charon. E com a Tortuguita, eu dou dois Shell Smash. E eu acabo com o Amphazant e um Smackdown. E depois eu dei um terceiro Shell Smash. Aí foi vacilo. Nem sei porque eu fiz isso, não. O Samuraj me ataca e me derrota em um Aqua Jet. Troco pro Aspargo, dou o Lead Seed e dois Seed Bomb derrotam. Vem o Simseer e eu pego o Bacon. Vem o Liepard, vem o terceiro estágio, mas ele me derrota. Então eu derroto o Liepard com o Aspargo e assim, que o Charon é derrotado, ele me cura novamente. E para passar a Victory Road, nós precisamos do Algame Strength. Então eu capturo um Boldor. E o interessante é que ele tem a habilidade Sturdy e tem Stealth Rock. Então a gente pode colocar Hazards no jogo. Victor, o que é Stealth Rock? Stealth Rock é um golpe de pedra, que se resume em colocar pedras no campo do oponente. Quando o novo Pokémon do lado adversário entra em batalha, ele vai levar algum dano. Quem for menos resistente ao tipo pedra, levará mais dano e vice-versa. E aqui, graças ao meu inscrito Igor Vigo GM, a gente pega o TM Brick Break com essa velhinha pra ensinarmos pro Embore. Muito obrigado, cara. E, bora enfrentar a Elite Four. A gente começa por ela, Caitlyn. Ela começa com um Ray on the class. E nós damos Stealth Rock. Então trocamos pra Tortuguita. Eu dou um Shell Smash, mas ela me surpreende com Undergy Ball. Então, eu pego o Bacon e com ele dou um Head Smash. Mas eu erro e então eu sou derrotado no Psyche. Com o Aspargo eu dou um Crunch e vem o Siglith, que morre em dois Crunches. Vem o Musharna, eu dou Crunch, mas eu caio no Psyche e Crunches. Com o Submit, eu aproveito e dou um Max Revive na Tortuguita. Então, eu dou o Shell Smash e um Crunch. Vem a Goatital, que cai em um Crunch. Vem a Chantal, eu pego o Boldor e dou o Stealth Rock. E ela me derrota em dois golpes. Pego a Tortuguita, eu dou um Shell Smash e derroto no Crunch. Vem a Jellicent, eu derroto no Crunch. Vem o Guller e eu derroto no Aquatail. E o mesmo acontece com o Chandler. Em seguida vem o Grimsley, ele começa com o Scrafty. E eu começo dando Stealth Rock. Vem o Bacon e eu derroto num Brick Break. Em seguida vem o Crocodile, mas ele é mais rápido e nos derrota num Earthquake. Eu derroto ele no Aquatail depois. E pro Bysharp, eu pego o Aspargo e eu dou o Lit Seed. Então eu dou um Max Revive no Bacon. Pego o Bacon e dou um Flamethrower, que me derrota. Vem o Leopard e eu dou um Brick Break e eu derroto ele. Vem o Marshall e eu dou o Stealth Rock. Pego o Aspargo e eu dou o Lit Seed e dou o Seed Bomb. Vem o Mian Chao e ele me derrota. Eu pego o Bacon e eu dou o Brick Break e ele cai. Vem o Sok e eu fico dando o Brick Break. E eu troco pra Tortuguida. Eu dou o Shell Smash e derroto no Aquatail. Vem o Cochalder, que eu também derroto no Aquatail. Mas esse crit. E tá na hora de capturar o Zekron. Eu lanço uma Master Ball e está capturado. E tá na hora de enfrentar ele, Nivaldinho. Contra o Rishan eu uso o Zekron e eu vou dando Dragon Breath. Um até paralisa. E eu derroto num terceiro. Vem o Venalux e eu pego a Tortuguida. Ela dá Hail e eu dou o Shell Smash. Então derroto num Rock Slide. Vem o Kling Lang e eu dou um Aquatail crítico. Opa, é um Zoroark. Então vem o Kling Lang e eu derroto no Aquatail. Vem o Karakosta e ele tem Sturdy. Eu pego o Aspargo, dou o Seed Bomb duas vezes. E nisso vem o Arceaps. Eu dou o Smackdown e segui fazendo isso. Eu deveria ter dado o Rock Slide. Então ele dá Acrobatics e resiste ao Flamethrower. E eu deveria ter dado o Brick Break. O Zekron ele é derrotado em um Stone Edge. O Aspargo no Acrobatics. E então vem o Subat. E eu dou o Revive na Tortuguida. E derroto com Crunch. E assim o Nivaldinho é derrotado. Mas ainda tenho o Getsis. Eu enfrento o Cofragios dele com dois Fusion Bolts. Mas ele fica dando Full Restore. Eu também dou Full Restore e eu troco com a Tortuguida. Eu dou o Shell Smash duas vezes. Um Full Restore, mas eu sou morto num crítico. É. Troco pro Zekron e dou outro Fusion Bolt e um Dragon Breath. Vem o Buffalant e eu dou o Dragon Breath. Ele dá Head Shard e me mata aos poucos. Pego o Bacon e eu dou Brick Break. Contra o Sense Method eu pego o Aspargo e eu acabo com o Seed Bomb. Vem o High Dragon e eu pego o Subat. Então eu dou um Max Revive no Zekron. Ele me dá um Dragon Pulse e me derrota. E com o Bacon eu dou Head Smash. E eu sou derrotado no meu próprio Recoil. Vem o Bisharp e eu dou Revive no Bacon. E dou uma Max Potion. Eu troco pro Bacon que derrota em dois Flamethrower. Vem o Electros e eu vou dando Brick Break até que ele é derrotado. e eu dou um Obrigado.